Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa Esta tal de inteligência é do norte brasileiro Você já foi a Bahia deste povo hospitaleiro Você já provou a tapar o que é de melhor em Acaraché Bahia de ricos poetas, das lindas igrejas de candomblés Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa Visite nossa Bahia, Bahia de São Salvador Lá existe preto velho, faz macumba, sim senhor Bahia de Castro, Alves, Suí Barbosa também Tem Jorge amado e Caíme te quero bem Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa Visite nossa Bahia, Bahia de São Salvador Lá existe preto velho, faz macumba, sim senhor Bahia de Castro, Alves, Suí Barbosa também Tem Jorge amado e Caíme te quero bem Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa Mas a cabeça de baiano pensa, pensa, pensa e a recompensa A cabeça de baiano pensa, pensa e a recompensa